Música Só um detalhe, essa música, como a Cássia fez com o filho do João Sim, e hoje está um dia emotivo, quase já chorei aqui, viu, mocinha? Essa música... Eu fiquei muito emocionada com alguns poemas aí que sempre tocam o coração e principalmente com a gaita do seu Edu. Essa semana eu lembrei dele, né, Rai, falando pra minha sogra dos louros, né? Ele tinha um pé de louro em casa aí, na minha casa sempre estava cheio de louro. E ela falou, você quer louro? Você tem louro? Eu falei, não tenho mais, eu não vou te dar louro. Aí eu lembrei com muito carinho do seu Eduardo da Gaita e hoje o Ale nos presenteou com essa lembrança que me arrancou lágrimas, né, mocinha? Música Música